Se a Mizuki estivesse em Nem todas as loiras são mais Isso ali é criada pela Mizuki Link do canal vai estar aqui no primeiro comentário fixado Se você ainda não é inscrito no canal Já se inscreva no botãozinho primeiro aqui embaixo E marque o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo E ah, vou deixar esse personagem bem aqui Se você souber o nome dele, comenta aqui embaixo Que eu vou deixar um coração no seu comentário Lembrando que se você gosta de Gacha E quer que continue trazendo, é muito importante Só pra deixar aquele likezão maroto Aqui embaixo, fechou? E agora sem mais relações, vamos começar juntos Vou contar até 3, e bora lá É 1, é 2, é 3 E começou Meu Deus, o portão puxou ela dormindo Minha nossa Quando ela acordar Que lugar é esse? Cadê o Derek? Acorda menina Hoje eu sou o primeiro dia de aula Aula? Ué A mãe dela Finalmente, anda logo Senão você vai chegar atrasada Atrasada pra quê? Pra escola, né? Onde mais seria? Mas, e a quarentena? Que quarentena o que, garota? Você vai chegar atrasada, anda Onde fica a escola? Onde fica a escola? Meu Deus Escola de novo, não Ainda bem que eu não cheguei atrasada É invenção minha ou todos estão olhando feio pra mim? Algum problema, gente? Meu Deus Todo mundo saiu Deixou a fã sozinha Eu, vocês são as únicas que não fugiram Vocês podem... Minha nossa Qual é o problema deste povo? Tem um menino parado ali Ai meu Deus Ei moço Você pode me ajudar? O que você quer? Mal educado Eu não sei onde fica a minha sala Pode me ajudar? Tá Qual é a sua sala? Eu não sei E você quer que eu ajude você como? Sei lá Será que ela conseguiu encontrar a sala? O diretor disse que você é da mesma sala que a minha Vem E mais uma coisa Eu conheço seu tipo de gente Tipo de gente? Sim, vocês loiros Vivem fazendo coisas ruins com os outros Metidos e etc Que isso, menino? Então seus truquezinhos não vão funcionar com a minha sala Escuta aqui, seu preconceitozinho Nem todas as loirinhas são medidas e tal, tá? Se me der licença Eu vou entrar Tom Lee Nossa Gostei dela O Dereck E o Yuki O Yuki foi já o Dereck, velho Meu Deus Sente na última carteira Ela não tem noção do meu tamanho, não? E agora? Não tô conseguindo ver nada daqui Também Olha o tamanho da cabeça do Curupira Ô cabeçuda Abaixa a cabeça aí Ei Eu não tenho cabeça grande Ah, tanto faz Abaixa logo aí Vai Não Cara da cabeça Ô professor Eu não tô vendo nada daqui Posso ir aí pra frente? Não Você vai ficar aí, sua mimada Mimada Me tira a sua avó Capela de alface Como é que é? Meu Deus A professora vai Recebi uma advertência de uma escola Que eu nem conheço Tomara que já seja o recreio Meu Deus Eu ligo de novo Dá um pouquinho Não Então eu vou roubar de você Tenta Ela morreu, velho Não, não, não Caiu com o sol e pente A cara do sol e pente, velho Meu Deus Mizuki Aonde você pensa que você vai? Vou tentar viver Meu Deus Olha por onde você anda, sua mimada Para com isso Para com isso Tá defendendo a mimada agora? Vou Algum problema? Alex Olha direito Ela é que nem todas as loiras mimadas e metidas Por que por que isso? Eu não consigo falar essa palavra, velho E elas fazem de sua vida um inferno Acorda, Alex Espera aí Você não a conhece, tá? Nem preciso Todas as loiras são iguais Ai meu Deus Ai meu Deus A Mizuki tá com medo Tadinha Os dois discutindo, velho Meu Deus Trocou na outra menina Foi mal aí Você quer meu lanche? Por que eu iria querer o seu lanche? Todas as loiras são assim E lá vamos nós de novo Por acaso todos aqui são preconceito loirita? Vocês acham que todas as loiras são iguais? A única coisa que eu quero é voltar para o meu mundo Não vou fazer mal algum para vocês Vocês nunca ouviram a expressão Não julgo livre pela capa? Agora eu vou procurar algo para comer Nossa Por um acaso vocês viram uma menina loira baixinha por aí? Valeu Não achei uma comidinha para mim Eu vou morrer de fome neste lugar chato Cadê cachorro quente? Meu Deus Ela tomou uma bolada Agora que eu vi Minha nossa Ai meu olhinho Para de reclamar A gente tá atrasado para a aula Ah Não tô afim de ainda não Vou matar a aula hoje Melhor não deixar ela sair sozinha O que ela vai fazer? Que música será que ele tá escutando? O que ela vai fazer? Música legal Não chega perto de mim loira Que isso gente? Qual o problema? Música O que você quer? Nada Vai fazer o que comigo? Que isso? Eu tenho certeza que você é um preconceito alíris Tá? Nem todas as loiras são más Espera aí Será que eu tomo um minifilme clichê De nem todas as loiras são más? Me desculpa viu É que todas as loiras que entraram nessa escola são assim Claramente eu entrei nesse minifilme Achei você Na saída Eita Meu Deus A misuna tá vindo com a caixinha de sumo Vai fazer um show? As loiras não são más Talvez a uma sejam mimadas e mentidas Mas essa daqui não é não Desculpa gente, estou entrando pra cidade Essa daqui é legal, é fofa e talvez meio chata Não jogue o livro pela capa As loiras não são más Parei de ser assim loirista E virei um novo preconceito alíris Tá? Oh yeah! O povo tá caindo Mizuki, não vá embora, eu te amo Quê? Cadê o dele aqui? Pois eu não Ai, removi Tchau em francês Eu falei certo? Enfim, é tchau em francês Ela voltou Que bonitinha Mizuki, finalmente Eu tava com muita saudade Você ficou 3 dias fora Quase chamei a polícia Acho que o horário de lá é diferente daqui Acabou Meus amigos, sério Eu curto demais Fale que vocês tenham gostado também Afinal ali eu meio que entrei no personagem Ela tava cantando metal E eu tentando fazer uma voz De cantor de metal Que eu faço horrível Mas me desculpa gente Eu só entendo o personagem Mas meus amigos Eu tô ficando por aí Espero que vocês tenham gostado Deixem muito like Compartilhem com seus amigos E até o próximo vídeo Fui! Fui!